Dias de luta, ira. Vem comigo! Só depois de muito tempo fui entender aquele homem Eu queria ouvir muito, mas ele me disse pouco Quando se sabe ouvir, não precisa muitas palavras Muito tempo eu levei pra entender que nada sei Que nada sei Só depois de muito tempo comecei a entender Como será meu futuro, como será o seu Se o meu filho nem nasceu E eu ainda sou o filho Se hoje canto essa canção O que cantarei depois? Cantar depois Que? E aí E aí Se sou eu aí Linda jovem Passando por cima de tudo Se hoje canto essa canção O que cantarei depois? Cantar depois? Cantar depois? Cantar depois? Só depois de muito tempo comecei a refletir Nos meus dias de paz, nos meus dias de luta Se sou eu ainda Se sou eu ainda jovem Se sou eu ainda jovem Passando por cima de tudo Se hoje canto essa canção O que cantarei depois? Se sou eu ainda jovem Se sou eu ainda jovem Cantar depois? Cantar depois? Cantar depois? Cantar depois? Se sou eu ainda jovem